Meus amores do Hora de Ser Rica, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou pra Crucilândia no show do PPA, Pedro, Paulo e Alex. Vocês que seguem comigo conhecem o Vitor, filho da Katia Ferrari, cantora que a gente segue sempre com ela. Bom gente, o sonho dele é conhecer o PPA e tirar uma foto. Bom, a gente sonha grande, o Hora de Ser Rica é sonhar grande, né? Então a gente sonha que ele vá no palco e dê o seu show e realize seu sonho. E isso, vocês vão junto comigo cobrir o show do PPA em Crucilândia. Vem comigo! Quanto seu nome pra gente? O Vitor é o Felipe da Katia Ferrari, gente. E ele também já é música, ele toca, ele canta. Qual o nome do cantor que você mais gosta? PPA! Gente, ele gosta do PPA. Será que você sabe cantar a música dele? Canta aí um pouquinho pra gente. Gente, é o PPA virilho do Dia das Mães pra você. Bom, conta aqui pra gente que música você preparou pras mães lá. Você vai tocar lá também? Eu vou tocar. Tô desbordando. Vale, vale, no chão. E... 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 O que é isso? 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 O que é isso?